Muita coisa já vivi aqui no meu Paraná, mas provação maior que essa nunca tive que enfrentar. Sei que o pior já passou e é com fé em Deus que a vida vamos retomar. Trabalho duro e cabeça erguida. Somos gente do Paraná, como a Tereza, Elza e o Fernando e o governo do estado que está ao lado de cada um deles. Eu já passei fome quando era criança. Ninguém deseja isso para ninguém. Com a ajuda do governo do Paraná, chegou a comida boa. Ver meus filhos comendo, para mim é muita alegria. Essa pandemia me criticou bastante. A luz é o tudo. Se não tivesse geladeira, não tinha nada, né? A energia solidária foi importante para mim. Ele me ajudou bastante e vai continuar me ajudando, se Deus quiser. Sem água já não vive, né? É ótimo esse projeto de água solidária. Isso aí é muito bom para a gente, né? Paraná Solidário, um programa do governo do estado. Só dou graças a Deus de viver nesse Paraná. Paraná, terra de gente que trabalha.